Música 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 Tirei gosto aí de boi magro Não é possível que eu já quero te dar o amor Tuvo o barbo pudor Tuvo o barbo pudor Que Deus te esqueça de dar o amor Que assim eu não faço, que assim eu não faço Que assim eu não faço, que assim eu não faço Tuvo o barbo pudor Que Deus te esqueça de dar o amor Que assim eu não faço, que assim eu não faço Que assim eu não faço, que assim eu não faço Que assim eu não faço, 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 eu não faço Tchau, tchau.